Oi pessoal, esse aqui é mais um vídeo para o meu canal, essa é uma Royale Guia 2.0 com injeção eletrônica 1994, duas portas, sem freio ABS e sem teto solar, porém com restos opcionais da linha guia, o estofamento diferenciado, os frisos, as rodas, as pinturas nos para-choques, a pintura nos para-choques, os tweeters aqui de som na parte traseira, cinto de três pontos, ar-condicionado, direção hidráulica, enfim, check control, essa Royale eu peguei ela essa semana e ela ainda tem várias coisas para fazer, ela tem ainda um polimento, eu tenho que polir ela, eu tenho que tirar alguns amassadinhos, eu tenho que pintar as rodas, eu tenho que fazer alguns detalhamentos, pintar algumas coisinhas ainda, que estão desbotadas, mas eu já fiz algumas coisas nela e ela já está diferente, eu já dei uma restaurada nos emblemas traseiros, coloquei eles na posição correta, acrescentei o emblema da concessionária Ford Frey Caneca, ela não saiu na Frey Caneca, ela foi tirada em Jundiaí, a primeira dona foi uma mulher e ela tem 210 mil quilômetros, ela já é um pouco rodada, mas me chamou atenção o estado que ela está, ela está acima da média, ela realmente está acima da média, está toda original, enfim, não estão faltando coisas, a sanfona do porta-malas está no lugar, enfim, falta o emblema guia aqui do Paralama, a grade frontal está errada, inclusive esse vídeo serve até de referência para a gente ver depois como que ela vai ficar depois de todos os detalhes acertados, enfim, a ideia é essa. O estofamento dela é muito peculiar, na minha opinião esse é o estofamento navalhado mais bonito que saiu na linha Versalhes, ele é muito felpudo, então você passa a mão, o toque é muito agradável. Aqui nos bancos traseiros, com encosto também, cinto de três pontos, aqui vocês podem ver a sanfona na parte de trás, os tweeters, ela tem também, característica do guia, as luzes de leitura na parte traseira, ela veio com um rádio da Bosch que eu não gostei muito, velho, esquisito, vou botar um rádio novo aí para ficar mais usual o carro. Ela veio com a chave do guia, eu provavelmente sou o terceiro dono dela, é um carro que só rodou em cidade interior, aqui está a chave do guia. Contrário da chave do Santana, que não vem escrito o nome Santana, vem escrito apenas 2000, em referência ao motor AP2000, um detalhe curioso, legal da chave do Versalhes, é que ela vinha com o nome do carro, né? Enfim, a do Santana é legal também, mas essa aqui tem o nome do carro. Aqui a manobra de câmbio, tudo ok, estofamento, tem que fazer um vídeo rápido aqui para não... Ela tem 209 mil km, é um carro já bem rodadinho, mas eu acho que quem teve esse carro realmente cuidou com um pouco mais de zelo do que o normal. Mas ainda assim, gente, quando eu peguei o carro estava bem triste a coisa, viu? Eu desfiz muita cagada, tinha calha, enfim. Ainda tem que tirar alguma coisinha ou outra, mas ela está realmente muito bonita, muito vistosa, e está fácil de deixar zero. Por isso que eu comprei. Eu tinha uma Kombi Luxo 76, acabei vendendo ela e resolvi partir para essa aqui. Acho que eu não fiz um mau negócio, estou bem satisfeito, o carro é muito bonito. E em breve eu vou fazer mais vídeos dela, tá? Então esse é só o primeiro vídeo dela, o primeiro registro, na verdade, para a gente ver o carro subindo cada vez mais. Essa é sempre a ideia. Deixa eu passar aqui. Enfim, a ideia é sempre fazer o carro ir ficando cada vez melhor. Acabei de voltar da estrada com ela, está muito boa. O motor ainda puxa muito, ainda tem bastante fôlego. Enfim, é um carro já antigo, com alguns detalhes para fazer, mas realmente acima da média, né? Os frizzes originais ainda. Enfim, vários itens aí que já são complicados de achar numa Royale. Ainda vou voltar vários detalhes originais para ela, já estou em busca de alguns. E é isso, pessoal. Primeiro upzinho aí da Royale, Guia 94. A minha Royale também já está quase ficando pronta, a outra GL. Enfim, em breve teremos mais vídeos aí da linha Versalhes. Um abraço para todos e obrigado aí.